Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte, tem algumas notícias gamer pra passar pra vocês. É um vídeo muito rápido, eu prometo, viu? Não vai passar nem ali dos três minutinhos, vamos tentar. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo bem diretão, já deixa um like e tô deixando pra você o link na descrição da loja pra você comprar seus jogos bem baratos de Playstation e Xbox. Passa aqui na Miragames. Melhorou? Será? Não sei, comenta aqui embaixo. A Sony lança uma nova atualização para o Playstation 4. A atualização melhora o desempenho do console com patch de mais ou menos 500 megabytes. Então se você tem o Play 4 aí e vai atualizar, por favor, deixa aqui no campo dos comentários se você sentiu que o console tá melhor, mais robusto, né? Essa nova atualização do software aprimora o desempenho do console. Então é isso aí, pra quem for atualizar, saiba que essas daí são as notas oficiais da Sony, assim como também no Playstation 5. A Sony tá atualizando tudo com melhorias no desempenho. A Sony lança nova atualização pro PS5, pesando cerca de 870 mega. É um pouco maior do que a versão que ela lançou aí do Playstation 4, né? Essa atualização aí exige isso daqui no seu espaço de armazenamento. E a atualização também aprimora o desempenho do sistema. Não sabemos o que mudou, o que melhorou, mas, enfim, uma atualizaçãozinha aí pro Playstation 5. Tendência? Não sabemos. Mas, assim como a Playstation, a Nintendo pode lançar jogos pro PC. Títulos como New Super Mario Bros. Wii e Mario Plus Rabbits também aparecem no vazamento do GeForce Now da Nvidia. Isso daqui é uma coisa que, assim, vai completamente contra a política da Nintendo, né? A Nintendo tem seus jogos exclusivos, que é o grande carro-chefe do seu console, Nintendo Switch. Se não tem jogos exclusivos no Switch, cara, eu não vejo muito motivo de ter o videogame. Por mais que tenha portabilidade, que é gostoso jogar no videogame, pô, legal. Mas o que vende mesmo o console são os jogos exclusivos da Nintendo, que são muito bons, são muito aprimorados, muito bem feitos pra estar jogando no videogame. Então, eu não sei se a estratégia da Nintendo de lançar jogos pro PC também é muito boa. Mas, de qualquer forma, saiu aí que o New Super Mario Bros. Wii e Mario Plus Rabbits vão estar chegando ao PC. Pode ser só o começo. Eu, vou ser bem sincero, eu duvido que a Nintendo vá lançar jogos no PC, principalmente jogos de lançamento. Tipo, sei lá, Breath of the Wild, né? O console aí vai vender muito com Breath of the Wild 2. Pokémon agora nesse final do ano. Começa o ano que vem com Pokémon Arceus também. São jogos que são um system seller, não tem como. E, enfim, de qualquer forma, lançamento de jogos da Nintendo no PC pode acontecer em breve. Passou já dos três minutos o vídeo, mas vamos aí pra última notícia. Take-Two Interactive entra com um processo judicial pra possuir a marca comercial It Takes Two. Cara, It Takes Two foi um jogo fantástico. Talvez um dos melhores do ano. Tá concorrendo até o melhor jogo do ano, It Takes Two. É um jogo que, pra você jogar em co-op, mano, é incrível. Me dá saudade do It Takes Two. Joguei com a minha namorada aí e ela... Ela adorou o jogo também. Todo mundo que joga, fala que o jogo é muito bom. E, de qualquer maneira, o jogo tem o nome It Takes Two, que faz muito... É muito igual a Take-Two. A Take-Two, pra quem não sabe, é a dona da Rockstar. A Take-Two tá perdida, na minha opinião. A empresa quer tomar posse de um negócio que não é dela, só porque tem um nome parecido. É um negócio ridículo de acontecer. É um negócio que é lamentável, no meu ponto de vista. Isso daqui é um roubo, mano. Se a Take-Two conseguir um processo judicial e for aprovado, ela vai pegar a marca It Takes Two pra ela. E que ela não tem nada a ver com o jogo, mano. É um negócio... Feio de se fazer, sabe? Enquanto aí, a Take-Two tá lançando GTA Trilogy. Aquele lixo de jogo. Tá acabando com a Rockstar. Mano, é um negócio muito feio, na minha visão, isso acontecer. E... Comenta o que vocês acham, tá? Eu, sinceramente, cara, fico muito triste dessa postura da Take-Two. E é o que, pelo visto, aqui, todo mundo tá fazendo, né? Tá falando aqui, no caso. Empresa FDP, como o povo tá falando. Take-Two vai empurrar a Rockstar Ladeira abaixo, infelizmente. Não sabia que fizeram essa sacanagem com o estúdio. É realmente, cara. Uma sacanagem tremenda, né? Empresa nojenta, mau caráter, cara. Viu? Nossa. Me dá raiva ver um negócio desse. Mas eu vou ficando por aqui, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. E valeu!